Não, cara, se esse é o Dark, chega aqui. Como vai você? Por que todo mundo sai sim pra mim? Como vai você? Eu tô sem mouse. Então fica no shift assim. Eu vou jogar pelo bagulho do... Eu vou gravar essa partida, peraí. Ah, esqueci. Tô sempre a help! Help! A Rêê tá sai sim pra mim. A Rêê tá com uma skin parecendo o Bob e o Construtor. É a Boba e o Construtor. Ok, tchau! Paguei! Come on, come on! Alastrolopsia ali pra começar o bagulho. Chame alguma coisa no chat. Alastrolopsia, pera. Mas aí, eu não posso mandar a mesma mensagem, ferrou, pera. Ai, não pode me botar! Eu tenho medo, eu tenho medo de me pertença. Bia, eu tô atrás de você, você me derrubou. E na E, né, mano? Ai, mano, sustentação, mano. Na balada 329. 329. 329. 329. Tô valendo. 40028922. É o funk. Ai, meu Deus, eu apertei a letra E nunca mais. Nó, velho! Eu tô chegando sem mouse. Cala a boca ali, brigando. É isso, ó. Daí que tá galo doido, hein? Tô com as boas. Mata o VIP! O VIP não tem nada de poder, cara. Ele só vem. Eu vou atrás dele. Ah, morri. Resca. A purpurina dele atrapalha. Assim? Tipo... Ele, nossa, é gay. E assume de mim. Eu matei o cara. Não! Quer dizer, eu deixei o cara cair. Não tem que... Ah, Bruno, bate... Não! Não, seu iluminati! Não, seu iluminati! Sai! Não, seu iluminati! Não, seu iluminati! Não, seu iluminati! Isso aqui é a última! A Bia deve tá no primeiro! Só pode! Bota o iluminati! Ela fez pra caralho! Ela fez pra caralho! A Bia faz uns pararamé muito louco! Fica no primeiro lugar! Nossa, ela caiu aqui! Ela é uma aquietã! É, né? Ela é uma aquietã! Tipo, a gente pega e tá olhando e só vê ela caindo tudo! Que moço! Bate esse pulo e digita uma mensagem! Vai, 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 vai! Ah! Eu tava pensando em que mensagem foi isso! Eu tô na última! Eu também! Ai, não tem lugar pra me fazer... Vai que... Digitar coisa pequena, tipo... Ah! Ah! Nossa, cara! Cara, me fechou! Ah! Que coca! Nossa, eu te odeio, seu iluminati! Corri também! Cara, que papão iluminati! Eu tô sem mouse! E vai se ferrar, seus trouxas! Eu tenho herê! Herê! Posso ouvir que tá aí em segundo lugar? Herê! 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 Tá em primeiro, cara! Na moral! Caraca! Tá herê em um cara, mano! É, herê! Caiu! Eu vi! Também eu tô na frente dela! Eu também! Ah, herê! Nossa! Mano! Eu sou o Double Jump! Nossa, mano! É épicamente épico. Tô filmando isso. Fala oi. Tem um brasileiro que eu tô falando de fã de caca. Eu tô no F1, mano. Né? Ninguém deve ter entendido nada, tipo. Tem um brasileiro que falou pra mim falar oi. Gente, eu tô sem mouse, é coisa de iluminati. Como eu sou um amigo legal. São dois Fs. Três. Como eu sou um amigo legal, tô deixando parte. Vai, Rê, Rê. Tchau. Nossa, cara. Vamos colocar pressão na Rê. Você vai conseguir, Rê, você vai perder. Você vai conseguir! Não vai errar, Rê, você só vai... Rê, 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 Rê! Tô falando do barco do teu lado, Rê. Tô falando do barco do teu lado, Rê, Rê. Rê, você me tirou boi, eu morri. Rê, caiu, Rê, morreu Rê. Rê, Rê, se você ganhar, o Dek vai ganhar, ele vai casar com você. É o deck feio Ainda bem que é ele Porque eu não conheço ela Eu nunca vi ela Ela é iluminati É o deck iluminati e o deck feio Aí você escolhe quem vai casar com o deck Eu escolhi ele São dois iluminatis, entendeu? Satanás Não Vai conseguir Ela vai ser um parkour fenonástico Ó, peraí Na moral de você ganhar Um dos dois deck vai casar com você Não Aí ela olha pra cima assim Ela queria casar Ela queria casar Ainda bem que ela perdeu Não, mano, GG, parabéns Tipo, ela Ah, fia Ela queria casar com um de vocês dois, hein Acho que é correr Essa parada aqui, mano Boa que não tá sumindo Ô, Bia, aqui não sei o que casar, hein Pode falar O deck é feito Eu quero É, ele dá ali, ele dá ali Mano, o nome do cara é senha O nome do cara ali é senha Sério? Cadê? Ali, eu faço o link Eu não tô na sala de vocês Vamos pra dois, povo É daí eu e o Bruno aqui O nome do cara é senha Cadê a senha? Gente, eu tô sem mal Boa lado Curtindo o batidão Vai, o Bia, então É, continuando aquele papo Qual dos dois dados O nome do cara é senha Sareia, Rê, tá aqui? Ai, meu pé Ai, cãe Não vai se ferrar Tu caiu Vai, vamos, gente Vai, aí tu Entrei Eu não é crei Tira, vai, eu vei Eu vou Eu tô Esse é o lixo Então, né, eu vou Seu vendedor de prezio Ai, caraca Caraca Eu odeio Eu fui morder a bala Meu dengue saiu